Olá, eu sou a Manoela, da Manhã Marroetora, vocês já me conhecem, parceira da Surrai Seguradura. Hoje eu vim trazer uma informação muito importante. Você sabia que no primeiro mês de 2022 foram registrados 5 mil roubos e furtos de motocicletas apenas no estado de São Paulo? A grande maioria desse público são motofretistas, motoentregadores, que estão no trânsito diariamente para garantir as nossas entregas, o sustento de sua família e a sua fonte de renda. Pensando nisso, a Surrai preparou um desconto diferenciado para você. Isso mesmo, você, prestador de serviço, tem condição diferenciada na hora de garantir a aquisição do seu seguro. E nós, da Manhã Marroetora, estamos à disposição para facilitar ainda mais esse processo, esclarecendo todas as suas dúvidas. Está esperando o quê? Acesse o link e fale agora mesmo com quem é especialista no assunto.